O Niver Mendes E te pude o mal Se você for patriciar Ele vai te dar morrer Taca com a pãe Taca com a sassafada A chama de sabria Se eu tô gravando Taca com a pãe Taca com a pãe Taca com a pãe Taca com a sassafada Taca com a pãe 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 Desafio se eu tô travando Se eu te enfrá, 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 se eu te enfrá Se eu tô travando, começa a se afanar 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 Se eu tô travando, começa a se afanar